Olá, meu nome é Angélica e esse programa é o Eduque Joga. Nele nós vamos conhecer vários assuntos ligados ao universo dos games e da educação. Nós estaremos também jogando enquanto a gente vai falando e comigo está o Fabiano. Olá, e no nosso programa de hoje nós temos um professor de arte, o Bruno Soares. Ele é formado em desenho pela Faculdade de Belas Artes e é um aficionado por jogos e pelo mundo geek. Olá gente, obrigado pelo convite. Obrigado, vamos lá jogar um pouquinho. Então Fabiano, já que você falou aqui um pouquinho sobre o nosso convidado, qual que é o nosso jogo de hoje? Apresenta aí para o pessoal que está assistindo. Ah, com certeza. A gente trouxe um jogo muito legal que se chama Among Us. Você já ouviu falar? Então, esse jogo ele é multiplayer, ou seja, você não consegue jogar sozinho. Você precisa de amigos, familiares ou até desconhecidos via internet. Então, vamos começar esse jogo? Vamos. Bruno, enquanto a gente vai jogando, você pode responder uma coisa para a gente? Você que gosta muito do mundo dos games e tal, qual que é a origem do Among Us e onde que a gente pode encontrá-lo? Se ele é gratuito, se ele não é? Então, o Among Us não é um jogo recente, ele relativamente já faz um tempo que ele está no meio de quem joga. E pode ser jogado tanto no celular, quanto pode ser jogado no computador, pode ser jogado em console. E ele tem um quesito que eu acho bem interessante quando a gente pode jogar, que se chama crossplay. Significa, então, crossplay. Eu posso jogar no meu computador, posso jogar ou no celular com amigos que têm outras plataformas. Então, por exemplo, eu estou jogando aqui no meu computador, vocês não podem olhar para o meu computador. Não vou olhar. Não, não vou olhar, porque senão a gente já vai ganhar aqui. Inclusive, eu tenho que fazer minhas tarefas aqui. Vai fazendo as suas tarefas. É meio difícil conversar e jogar ao mesmo tempo, mas a gente está tentando. É um desafio. Então, assim, vocês estão jogando no celular, né? Está, tipo, eu aqui, está a Angélica aqui do meu lado, você, né? Olha, eu passeando aqui perto do Bruno, quer dizer, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer minha missão. Não pode esquecer de fazer as tarefas, Angélica. Aqui no estúdio também está o Rodrigo do estúdio, está jogando aqui conosco. Tem o Jorge também, um outro técnico amigo nosso, está jogando aqui também. Vamos ver quem que vai ser o impostor, quem que é o tripulante disso aí. Eu sou tripulante, né? Enfim. Bruno, olha só. Opa, aconteceu alguma coisa. Ixi. Um jogador foi eliminado. Bruno, você falou aqui um pouco sobre o jogo. Agora a gente vai ter que pegar e ver quem que eliminou o nosso jogador. Mas enquanto isso... Deixa eu contar uma coisa. Olha aqui, quem que foi eliminado? Foi você. Foi você, Fabiano. Foi eu. Então, enquanto vocês vão fazer aqui a conversa e descobrir quem me eliminou, eu vou fazer uma pergunta para o Bruno na sequência. Eu acho que foi o Jorge. Eu acho que foi o Jorge. Eu acho que o Jorge tem cara de suspeito. Eu também acho. Você não pode falar. Você está super eliminado. Eu só estou achando que ele tem cara de suspeito. Eu conheço ele. Mas, Fabiano, será que o Bruno, ele sabe, ele tem alguma ideia sobre qual que é a importância de a gente pegar e colocar alguns jogos desses eletrônicos no universo da escola? E agora, Bruno? É, olha, é muito importante. Até porque existem diversos jogos que eles têm uma temática pedagógica, uma temática didática, né? Você tem, por exemplo, no componente de história, pessoas estudiosas que já fizeram dissertação relacionadas a jogos. Então, você tem um jogo, por exemplo, chamado Age of Empires, que ele aborda uma questão de linha de tempo, na qual você tem uma civilização num período neolítico e vai crescendo até torná-la um império. Então, esse jogo já foi alvo de pesquisa. Porque ele diz a realidade. Embora ele seja um jogo de divertimento, entretenimento, ele tem toda uma construção, e vocês aqui estão enrolando, não estão votando. Eu já votei. Para descobrir o que aconteceu, gente. O Jorge tomou dois votos. Vamos ver se ele vai ser... Vamos ver se a gente... E agora? Ele era um impostor. Você dedurou, você não pode dedurar. Eu dedurei. Eu não falei nada. Falando de dedurar, mudando de assunto, Bruno. Você gosta desse jogo? Você joga ele com frequência? Então, esse jogo é um bom jogo para jogar em turma. Como você disse, jogar em família, jogar com os amigos. Ele é bem divertido. E ele é bem social. Então, você tem uma interação. Você tem que tentar ficar fingindo um personagem o tempo inteiro, que você é tripulante. Mesmo às vezes sendo... Vou startar esse jogo. Isso. Com certeza. Starta e vai falando. É difícil falar. Vai continuar. Duas coisas ao mesmo tempo não dão certo. E agora, presta atenção. Cada um para saber o seu papel. Então, vamos lá. Então, continua o teu raciocínio, por favor. Então, é um jogo muito importante. É importante no sentido de socializar. Eu vejo nele como um grande potencial para quebrar gelo. Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, em uma reunião de grupo. Se tu quiser fazer em sala de aula, por exemplo, ele suporta até 10 pessoas. Se tu quiser fazer uma dinâmica de grupo para quebrar o gelo inicial. Tem essa dinâmica de você fingir ser um personagem. Então, tem a parte de comunicação, a parte social, intersocial, interpessoal, na verdade. E o legal é que quando tu fala isso, eu tenho uma curiosidade que fazendo a pesquisa e lendo um pouquinho sobre o Among Us, já tinha jogado uma vez ou outra. Eu achei que tem um professor... Eu achei uma reportagem que fala que tem um professor lá na Espanha, Madrid, e ele é um professor de educação física, Carlos Castilho. E ele utilizou, você comentou isso de falar, usar em sala de aula, e ele usou com seus estudantes. Ah, mas ele é professor de educação física, tem que movimentar o corpo, jogar bola. Mas como que ele usou isso? Bem nessa questão de organização, de cooperação. Então, é um trabalho cooperativo. Então, se todos nós somos impostores, nós temos que trabalhar em prol de resolver aqui um problema que está tendo na nossa nave. Então, esse professor, ele trouxe esse jogo para a escola para trabalhar essas questões. Então, planejamento, de organização. E o que você acha disso? Você acha que casa com o que você falou? Ah, casa totalmente, totalmente. Até porque você exige, por exemplo, no próprio Among Us aqui, você exige uma cooperatividade. Você tem que conversar com os colegas, você tem que fazer a interação. Você pode até planejar estratégias com os seus colegas. Então, o Among Us, ele permite isso. Mas não é só o Among Us. Existem diversos outros jogos que você precisa do coletivo para que ele funcione. Então, existem jogos, como eu falei, de cunho pedagógico. Por exemplo, o Kerbal Space Program. É um jogo que envolve a física da astronomia. Então, como colocar um foguete em órbita. Mas, assim, você é um professor de arte. Ligado, assim, por exemplo, ao gráfico aqui do Among Us. Você tem alguma coisa para dizer? Se ele, né, sobre as cores? O que você poderia falar sobre design de jogos? Para apresentar para os nossos estudantes, né? Como que a parte da arte se liga também a esse universo dos games, né? Só um parênteses, Angélica. O Fabiano foi eliminado aqui, né? Olha! E vou dizer para vocês que vocês não fizeram uma bela estratégia. Ih, o impostor está ganhando. Não era eu. Não era eu. O Fabiano saiu, votaram errado. Votaram errado. A falta de estratégia. Foi eliminado. Não pode comentar mais sobre o jogo. Isso. Enfim, então, respondendo a outra pergunta. Em relação à arte do jogo, o Among Us é um jogo simples, né? Ele é um jogo que tem muito do cartoon nele. Ele é bem cartunesco. Por ele ser caricato, parece ser um desenhozinho animado, sabe? Ele tem algumas performances ali do bonequinho que puxa do nada um item, assim. Uma coisa bem desenhanada. E ele é animado, né? E você vê que os personagens são muito coloridos. Bem coloridos. Então, assim, eu acredito que atrai tanto as crianças, as menores, até pela facilidade, como você falou, é um jogo simples, pela facilidade do manuseio, mas assim, adulto também se empolga. E tem um jogo que eu acho maravilhoso, ele não é multiplataforma, se chama Cuphead. Ele é desenhado à mão, os artistas desenharam à mão, frame por frame, ele é maravilhoso. Parece aqueles desenhos antigos, né? Então, ele só vai ser suportado, por exemplo, por computadores games ou um PC, um console que aguente. E tem, né, um acessório do Xbox, o Kinect, o próprio, um console mais antigo, o Wii, que você tem essa questão de movimento. Então, o professor de educação física, a dança, a movimentação do corpo. Então, no Wii você tinha esportes, né? Jogos esportes. O Wii esportes. Onde você estava ali, né, oportunizando um tênis, um basquete, no modo virtual, um modo diferente. É, tinha o Wii Fits também, que era votado para a academia. Então, o legal é que a gente consegue usar, a gente consegue relacionar esses jogos com as questões educacionais. Por exemplo, eu sou formado em ciências veloxas. Esse jogo, claro, eu posso trazer relações com a astronomia. O que que eu posso fazer? Eu tô falando que é do espaço, eu posso falar as roupas do astronauta, por que que a gente está numa... Mendes foi eliminado. E eu falando, ia acontecer alguma coisa. O Mendes foi eliminado. O Mendes foi eliminado. E o Fabiano saiu da sala. Gente, eu não saí da sala, eu estou aqui nessa sala com vocês conversando, gente. Ih, é o Fabiano, gente, é o Fabiano. A gente sempre é. Eu acho que foi Angélica. Eu estava entrando, o Fabiano estava saindo. Gente, eu não fui, porque eu estava rodando ali, eu estava tentando nos salvar, mexendo ali com as afiações. Estão tentando entender o jogo. Eu terminei uma tarefa, gente. Eu acho que é o Fabiano. Eu não sei. Eu estava fazendo as minhas coisas. Eu acho que o Fabiano estava contando e estava tentando sabotar a nossa nave. Mas você sabe que é uma coisa interessante, Fabiano? Vamos ver se o Fabiano era impostor? Eu não consegui enganar vocês. Eu estava contando a história do Kinect, de dançar, usar o esporte para a educação. E eu não consegui enganar vocês. Tenho que melhorar a minha estratégia. Você sabe que é interessante uma coisa, Fabiano? Durante esse período pandêmico que nós vivemos, a gente está passando, já está no fim, tomara, né? O jogo Among Us foi muito utilizado. Foi muito utilizado em lives e streams, por pessoas, youtubers, até mesmo políticos fizeram jogos do Among Us. Eu achei super interessante. Então, nesse período pandêmico, o Among Us ficou conhecido. Porque até então, ele já existia há algum tempo, mas ele não era super conhecido. Eu fiz uma pesquisa mais ou menos em 2016, da criação dele. E ele estourou. E se eu não me engano, em 2020, ou foi em 2020, em 2020 ele ganhou o Game Awards, que é a premiação de jogos. Ele ganhou como o principal jogo daquele ano. Então, em 2020 e 2021, o pessoal jogou muito Among Us. Até mesmo para passar o tempo, não podia se socializar presencialmente. Então, você estava se socializando virtualmente. Então, você aproxima as pessoas, né? Durante a pandemia, o Among Us, ele foi um jogo bem utilizado, assim, para poder deixar os próximos amigos, né? É, porque as pessoas vão conversando pelo chat, por uma ligação. Bruno, olha só, mais um eliminado aqui. Aconteceu que eu fui eliminado, né? Agora a gente vai ter que... Bruno foi eliminado, a gente faz aqui a plenária, cada um joga o seu argumento. Então, os estudantes, eles vão desenvolver os argumentos ali deles para defender se ele é um tripulante. Ou se ele é um sabotador, né? Então, ele vai desenvolvendo ali diversas habilidades. Vamos fazer, Angélica, um júri aqui simulado. Sim. Quem eliminou o nosso amigo Bruno? Eu posso votar? Não, não. Argumentos, defendam-se quem está participando aqui. Olha, gente, eu acho que é o Jorge. Eu não estava prestando atenção, eu estava prestando atenção no Bruno. Não consegui fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é o Jorge, não sei dizer exatamente, mas eu tenho uma intuição, acho que é mais uma intuição do que um pensamento tão claro. Eu votei no Jorge por causa do chapéu dele. Eu não quero interromper porque vocês estão no vídeo, eu não. Mas foi uma coisa de imposto, se tu me dá, eu tenho até foto no celular mostrando que foi o Jorge. É. Então, gente, por que aqui, né? Nossa, eu também peguei na salinha ali com Angélica, não fiz nada ali. Disfarçou. Disfarçou bonito, ele era o impostor. Ele criou álibis pra que eu não votasse mesmo assim, olha só. Olha como a intuição feminina é forte, eu falei que eu fui pela minha intuição. E eu me basei no chapéu de cozinheiro dele, isso me indicou que ele era o impostor. Olha, eu falei no chapéu de cozinheiro, ou seja, é uma argumentação assim. Um argumento muito... Ruim. Forte. E aí, Angélica? Nós acabamos essa rodada, essa partida, e aí? O que você tem mais pra conversar conosco? Olha só, Bruno, eu queria te fazer perguntas. Me diz aí, três habilidades, coisas importantes que você acha que os jogos podem trazer pro universo do nosso estudante. Três palavras, assim. Então, os jogos, dependendo do jogo, ele pode aumentar a parte de raciocínio lógico. Com certeza. O Among Us, você tem a parte do interpessoal, que é o de comunicação, socializar. Então, trabalha um pouquinho da timidez. Com certeza. Trabalha a socialização. Integra, é muito importante a parte social. Dependendo do jogo, você também tem, agregando dentro da realidade do aluno, contextos históricos. Então, ele pode ter uma relação com a história. Ele pode ter uma relação com a arte, dependendo do jogo. Com o Cuphead, pra você explicar a animação, como é que funciona a animação, que foi feito quadro a quadro, desenhado à mão, o Cuphead. Então, você tem diversas habilidades que você pode utilizar com jogos eletrônicos, né? O jogo eletrônico, ele pode ser uma ferramenta. Ele não substitui o professor. Sim. O professor, ele se torna um mediador. Como qualquer outro material, né? Seja o livro didático, ou outro, o professor não perde a importância dele ali dentro da sala de aula, né? Não, não, total. O jogo, ele é uma ferramenta. Uma ferramenta que pode ser extremamente útil, porque ela faz parte do universo do estudante, né? O estudante tá muito ligado a isso. E recentemente, eu tava vendo uma pesquisa, mais de 70% dos adolescentes, eles utilizam o smartphone. Sim. Então, o smartphone, ele tem até um mercado que tem cada vez mais tipos de jogos voltados pra ele. Então, você pode utilizar isso ao seu favor, né? Com certeza. E o jogo, infelizmente, ele é visto com preconceito ainda, né? Por parte da sociedade, né? E tem que quebrar um pouco esse tabu e utilizar o jogo como uma forma didática. Você pode utilizar, não tem problema nenhum. Tudo vai depender da intencionalidade do professor. Por isso que não é uma coisa assim, ah, eu vou trazer um jogo pra sala de aula. Existe um planejamento, né? Uma intencionalidade que vai dialogar com os conteúdos, com as habilidades que o professor vai estar desenvolvendo, né? Em paralelo ao jogo, né? O jogo, ele não é o principal, mas ele é algo que vai contextualizar ali o universo do estudante. E fazendo esse gancho, por exemplo, eu tenho, né, Bruno, por exemplo, jogos que não são pedagógicos, né? A intencionalidade desse, por exemplo, o Among Us, ele não é um jogo pedagógico. Ele não foi pensado para ensinar, trabalhar um determinado conceito. E nós temos jogos pedagógicos que a intencionalidade é realmente trabalhar o raciocínio, trabalhar certas questões. Mas, fazendo essa relação com o que tu conversou, eu posso pegar jogos que não são pedagógicos, como a Angélica falou, ó, fomos derrotados. Gente, o Bruno está derrotado. A gente se envolvou na conversa. Eu estava organizando a fiação, eu estava fazendo a minha missão. Eu estava, eu estava circulando. Olha só. Eu posso, então, como a Angélica falou, planejando. Então, eu enquanto professor, independente de qual é o componente, eu vou lá procurar N ferramentas. Eu posso usar sites, vídeos. Eu posso, então, trazer um jogo, conhecer esse jogo e trazê-lo para uma determinada realidade para trabalhar um determinado conceito. Mesmo ele não sendo pedagógico. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Por exemplo, o Among Us. O Among Us, ele não pega nenhuma disciplina, nenhum componente, na verdade, nenhum componente. Mas ele trabalha relações interpessoais bem interessantes. Com certeza. Que você tem que trabalhar em equipe, você tem que saber utilizar argumentos. Então, tem uma disputa argumentativa que você pode utilizar. Você também tem que tentar fingir ser um personagem, né? Então, por mais que ele não tenha explicitamente um cunho pedagógico, você pode utilizar essa ferramenta, fazendo uma curva ali, né? Sim. Para quebrar gelo, para interação de grupo e tudo mais. E pode ser o primeiro jogo que o professor vai trazer, né? Já que ele foi muito famoso durante a pandemia, o professor pode ir trazendo outros jogos educativos. Bruno, eu gostei muito da sua fala. Acho que o Fabiano também. Mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Nosso jogo ainda não encerrou. A gente ainda vai jogar mais uma partidinha aqui. A gente acaba aqui a gravação, mas a gente fica jogando depois? A gente pode fazer mais uma partida aí. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Eduque Joga. Se vocês gostaram, compartilhe com seus colegas. E até uma próxima com mais assuntos ligados ao universo da educação e outros jogos. Até mais. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri